Oi gente! Oi gente, tudo bem com você? Estamos aqui de saída já, só tá ajeitando umas coisinhas lá atrás, a gente já vai sair, amigas, mãe? Mãe. Tô com fome. Oi gente, já vai sair. Vitória? É o mesmo que o homem deixar aqui, vai ver meus pais, vai. Aqui meu papai. Já estamos indo. Pai? Dá oi. Documento oi. Documento. Depois a gente grava mais. A nossa casa é essa daí? Aqui vamos... O que é essa aí? Ai, dona Vitória! E ai, dona Vitória! E ai, dona Vitória! E ai, dona Vitória! E ai, dona Vitória! Ela é rocasa que está chegando! E ai, dona Vitória! E como ela quer... E ai, eu temos esses anos... E ai, você consegue... Então, eu não vou fazer o quê? E ai, quer dizer... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.